A sexta é o seguinte, é o seguinte, coloque conteúdos que ajudem sua audiência a resolver um problema. Então são vários hoje os itens que você vai ver no Instagram, motivacional, coaching, sobre moda, sobre fitness, você vai ver também sobre estilo de vida, sobre esportes, você vai ver N tipos, só que cada uma com uma proposta de te dar um conteúdo relevante, de resolver um problema. Então coloque seus posts, além da foto ou do vídeo, o seu histórico abaixo deve ter uma mensagem de engajamento, que a pessoa fala, às vezes tem pessoas que nem curtiram sua foto, mas o que você disse lá embaixo foi tão forte, que a pessoa deu um repost, é um repost através daquele aplicativo que você pode também replicar o que alguém colocou dentro aqui do Insta.